E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá pro vídeo. Você sabe que eu sou o trem, eu tenho uma coco e o maior cérebro também. Meu mano, sabe que eu sou o trem, vai me ensinar a fazer RP. Como que vai ensinar o que você nem tem? O que eu não tenho, é isso que você pensa. Eu não sou MC, sou caçador de recompensa. Sabe por que eu faço rima? Então você para. Vou tirar duas coisas pra fora, seu coração e a sua cara. Então você tira o meu coração, abre o venta e leva um pouco de improvisação. Meu mano, você é um vacilão. De você eu não vou tirar nada, porque não tem nada de bom. Não tem nada de bom. É isso que na hora é perfeito. Você vai dar rima e é desse jeito. Na hora você critica toda a minha construção. A sua é tá ligado, tá ligado, tá ligado. Uma quase frase de efeito. Então meu mano, você liga no caô. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Mas o MC na minha frente ainda não ligou. Eu tô esperando você ligar. Eu quero ver tentar. Cadê o ataque, porra? Não sabe nem atacar. Ainda não ligou? Você não faz rap improvisado? Por ser criado o Rio de Janeiro, você tem que entender que os pretos sempre vivem acordados. Essa é a tua parada. Por isso que agora eu corro igual o Bolt. Você perdeu pro Barreto e tomou um rap de 200 volts. Os pretos vivem acordado. Você quer falar isso logo pra mim? Já vi que você só se garante quando tá com o guri. O bagulho é bem macio. Meu mano, não é improvisada. Barreto, sozinho você não é nada. O bagulho. O bagulho é bem macio. Eu tenho que ter filhafriado. Eu vou fazendo o improvisado. Já escolhi o humano pra poder amassar. Aí desse lado. E eu fiquei pensando legal. Mano, se liga, seu arrombado. Você vai ficar no meu bolso. Já pode se preparar prato. E você não conseguiu. Esse aqui não vai dar esse começo. Você é fraco pra caralho. Quando eu rimava, eu tava me assistindo que eu penso. Isso aqui não é porra nenhuma aqui, eu vim do rio e você é só um piste Não, eu sou caramelo, você é zoado, se você queria o prato Por que não desafiou, mano, por quanto tempo oportunidade? Por que cê é zoado mesmo? Vejo que agora faltou humildade Tenho me desafiando os versos que eu ponho sendo pra metade Nunca tô perdendo o tempo vendo lá os seus versos Mano, pra mim tudo foi retrocesso Se você quer vir, mano, dessa maneira, deixa pra que eu mesmo comece Eu não tô dentro do bolso, só que agora você escondeu Eu não tô dentro do bolso, vai arrepagou, pai, guardeiro, e sai do meu No começo, sai do meu, e sai do meu Que eu saio com o que tá no meu bolso, nesses que eu já matei lá no policial Eu vou te colocar lá pelo mar, eu não te vou acertar Por que não bato você pra poder esquentar Aê, cê ganhou uma vez, se você for tudo isso, ganha de novo Tá vendo qual que é? Só dá um a zero, só acaba quando é hora que for o jogo Tá vendo qual que é? Só dá um a zero, só acaba quando é hora que for o jogo Agora vai ter um jogo de paz, aí cê busca revanche no quase Para de revanche no quase meu, mano, sabe que eu tô sagaz Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz Tá um a zero pra mim, e agora o assunto tá difícil de correr atrás Quando a gente decide correr atrás, quem corre atrás é só quem tá perdendo Eu faço a bola correr enquanto cê acha que é o tio relando o táxi perdendo Porque agora o bagulho vai ser diferente Cê acha que é bom porque largou na frente De virada é pena gostoso, pega minha mente Tá correndo atrás, meu mano tá ligado, tu tá de marola De onde tá do pique diva pra ir baber Se eu começo a correr, eu corro mais que a bola Não aguento, não aguento, não aguento Não aguento, não aguento, não aguento, não aguento, se calou E se tu for zagueiro, eu vou comprar um carro Que pra mim é só se for retrovisor Não retrovisor, por que é zoado? Foda o diva, não retrovisor, por que você ficou no passado Pega a visão, por que você acha que é bom, mas já ficou no quase Aí vem baber, cê correu mais da bola Por isso que cê não alcançou o meu passo Então rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo Ativar o sininho e se inscreva no canal Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos rapaziada E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo Qual o melhor MC, qual o melhor flow Qual o melhor fatality aqui nesse vídeo rapaziada Tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas As melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo rapaziada Tamo junto de verdade, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Então bora lá continuar com o vídeo Se ativa, tenho que te desafiar E meu mano, quebro você junto com a expectativa Infelizmente, o Johnny é o MC Que ele sempre fica no quase Todo mundo veio sem rimar E você mandou um pau logo na primeira fase É triste Acontece e existe Coexiste o Big Mike Beach Olho na sua cara e te bato Eu te mostro que cê tem limite Cê tá no torre agora E você agora tá voltando Nas antigas eu te assistia Hoje eu sou o cara que te atrapalhando Você é o cara que tá se bolando Você é o cara que xinga igual língua Você é o cara que tá com tanta fome Que tá comendo a própria língua Você só é falando demais Big Mike e se põe no seu lugar É a primeira vez que eu vejo uma pessoa Que pede pra apanhar Pelo amor de Deus, bordão Tu falou que você me assistia Olhando você, gordinho Que tu não parece minha tia Tipo pensando maneiro Mano, sem pederastia Vou te botar pra dormir E tu só dá por da minha india Eu só acordo meio-dia Mas sua rima é decorada Cê fala de meio-dia Hora de almoço Hora que eu te acordo E copo de porrada Eu pareço sua tia Lago um bigão Igualzinho a sua tia Porque na minha frente Você vai ouvir seu irmão Meio-dia A hora que ele vai almoço Meu mano Foi quem ele falou na rima Então meio-dia É a hora que o bigão Fale um restaurante da China Então fala que caça bigão Tá ligado que eu mando sem gracinha Explode a comida debaixo da teta E vende quentinha Eu tô parindo o quê? Cê não tá vendo O que que tá acontecendo Graças a casa eu tenho dinheiro Pra pagar E se eu pago o bem Eu vou comer mesmo É triste a quentinha É triste o quentinha É triste o seu vinhazinho Que se foda Você fala do meu amor Você só fala Quando você paga ele pra mim Eu tento mesmo Entender esse bagulho Que você agora Falou pro Johnny Se tu tá pagando Tem que comer Pelo tempo que a gente passava Era fome Um bagulho esse mesmo Meu mano Sabe agora Qualquer do processo Eu acabo contigo Mas não fica triste Eu vou pagar o Big Mac Pra você Vai Pagar o Big Mac Pra mim Só que desse jeito Essa rima é muito fraca E é ruim Eu disse que te assistia Johnny Eu lembro que ser MC Invejoso Eu prefiro ser um MC Gordão Do que ser um MC Olho Gordo Porra meu mano Cê sabe que agora Eu não me exploro Se você é gordão Se você é gordão É porque tu é Olho Gordo Pensa eu Fala pra tu Meu mano Você tá Té de brincadeira Sabe que é verdade Sua coroa Coloca vacateado Na geladeira Té de brincadeira Té de brincadeira Se eu sou pra mais Se você quer 10% Então você vai ver Mano o namorado Não vai se foder Vai me deixar no chão Eu deitar no dor E mais do mais que você Tinha ninguém Arrasar pra tentar Tá ligado que não fala Agora cê sabe meu mano Eu vou te exterminar Você sabe meu mano Que eu acabo contigo Então vem Bota o peito pra bala Eu cheguei devagar No primeiro que foi Meu quinto Que ele é o Tchulala Mas diga Tê de brincadeira Meu mano Nós não vai para esses né É que é da Tapa na cara Da cuda Tá pela sua cara Eu tava com o alvo O pior na plateia Foi boa intenção Mas cê vacilou Claro de novo Cê deita no chão Lá foi o melhor momento Que você rimou Por enquanto Eu já vi Que todos os versos Você só forjou Cê deita Cp na mochila Cp na Cz Aê mano Saco Você tá letrado Mano que eu tinha Vou tranquilão Agora acelerando Sabe que a Cp Eu sou o trem Então deita no chão Pra ver se você acertou A ponte de banho também Pai 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 Mano para de meter o louco Cê não ganhou Porque não demonstrou O seu esforço Se eu deitar no chão Com certeza eu mando a rima Se eles vão pra cima Eu trouxe o seu pescoço Mas não é sobre isso aí Não adianta lá Na ponte é você apela Pro seu teatro Eu passo perto O bagulho é raro Você deitou no chão Pra mandar a rima Mas você tá ligado Que eu acabo Fute o gol Agora eu já te falo Aqui no bolso Porque eu sou fabuloso Você vai dar o tap Só de trope do seu escoço Mas você sabe Meu mano Que você é um escrotão Fica dentro do meu mano Sabe que não tá apanhando Mas você é meu pescoço Eu tô perdendo para ele Rotando Vem meu mano Vou te explicar qual é que é Que pelo visto Cê ainda me entendeu Eu tô com o chão Onde o coitado Na segunda fase Se fudeu Você amarela Mas é cria de favela Eu não sou pela saco Eu sou amigo E quem bate no meu amigo Conhece minha canela Sinceramente Cê sabe Cê é vacilão Tudo bem Eu entendi na sua fala Que hoje você aqui Vai me fazer expressão Só que você entendeu Carceiro Nesse verso Sabe Que você é escroto Deixa o magrão Com a história dele Que é o dobro da sua Para de gozar Aqui do palco solto Ai, coitadinho Se a minha rima continua Se a história dele É o dobro da minha Imagina quanto mais Que não deve ser da sua Você quer direito autoral Pra poder Copar um champanhe Eu vou pagar Seu direito autoral Tia, manda o pix Vou mandar o cash Pra tua mãe Manda o queijo pra minha mãe Manda o queijo pra minha mãe Rima me acompanhe Por isso que eu te bato Nem faço topra de flow Ai, você até entendeu Minha mãe hoje tá na minha batalha Daqui a pouco ela vai ter o dinheiro Do meu show Cê já É isso mesmo que nós faz Você sabe Nesse verso agora Eu vou dizer Não precisa nem pagar uma rachada Porque eu represento Todo o bar que não consigo Mas não foca na batalha Foca na sua mãe Batalha vai O mundo acaba Provavelmente não Sua mãe vai tá sempre aí Mesmo se o bagulho não vir Ela não trava Não foca no show não Tá ligado meu mano Para com essa conversa Começou agora Vai no passo de cada vez Senão você tropeça E eu não tinha o meu apoio Você entendeu que agora Vai ser você com ela Eu entendi aqui hoje A hora que cê some E o seu assunto Você quis socar pra ela Quis socar pra ela Mas sabe o que eu faço Nesse verso humano Com certeza Você nem brasa Eu vou cá pra ela Batalha é aqui Que ela acorda Cinco da manhã Pra boboar na minha casa Pode crer É isso aí Pode crer E quando que você Vai tomar vergonha nas caras Cinco da manhã Quem vai acordar Vai ser você Eu já tô tomando Pra vergonha na cara Você sabe tudo É que agora se dizima Eu não vou acordar Cinco da manhã Que eu já fico Com ele instalado Virando noite poesia Certo? Por isso que eu não trago vivência Você tá ligado Muito obrigado Mano Mó satisfação Mas sinto muito Hoje os facaram Eu já voltei aqui pro caixão Power família Power Obrigado a todos De coração Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Obrigado mesmo De verdade Todos os dias Irei soltar vídeos Aqui no canal Rima Sloga De rumo aos 600 mil inscritos Não esqueça De deixar nos comentários O que você tá achando Do vídeo Top 5 Ou top 10 MCs que você mais gosta De assistir aqui no canal Rima Sloga E eu também estou enviando vídeos Lá no canal Batalha de Rap 2.0 E no terceiro canal Rap no Verso Todos os dias Lançando react Mostrando as melhores Batalhas Os melhores flows As edições Mais bravas Da Batalha da Aldeia Da Batalha do Coliseu Do canal do Dinos De várias edições De várias rodas culturais Aqui do Brasil Rapaziada Tamo junto É nóis Falou Rima Sloga De aqui